E aí galera, aqui com vocês o Herr Klein, mais um vídeo pra vocês, agora a vez dela, da UDIS-03, tanque sueca TD, caça tanque sueca, tier 8, não premium, pra quem acha que isso aqui é premium, não é premium, é um baita de um tanque diferente, no operation apito, mas é um baita de um tanque legal, eu me diverti com ela, então tem alguns replays aqui e deixei salvo pra vocês terem noção do estraguinho que ela faz. Gente, esse tanque aqui não tem blindagem nenhuma, não adianta vir aqui e falar, olha tem, não tem, o que você tem que fazer? Basicamente, eu nem vou falar de blindagem, tá? Se tiver algum morro aqui, você aperta o X, que vai ser modo cerco, ela vai levantar a bunda dela e o canhão vai aparecer, aí toda vez você vai ter, você atira, aí você abaixa o tanque e você se esconde atrás do morro, aí você carrega ou você levanta, levanta o canhão e atira no inimigo, como aqui no exemplo de usando o morro, se escondendo muito bem e efetua o disparo toda vez que carrega e, observação, essa arma é uma tier 9, então a cada pancada é metade da vida de maioria dos tanques do tier 7, tier 8, você dá 3, 4 tiros pra matar ele e fora a camuflagem dela, que é excepcional, que vem aqui nos status. O DPM dela é 2317, com a arma tier 9, lógico, óbvio, o médio da arma é 390, penetração 288, não precisa mais que isso pra tier 8, e tier 9, se você precisar, aí você bota a PCR, ou a segunda bala da PCR dela, tipo, a primeira tem 288 de penetração, 390 de dano, e viaja a 385 metros por segundo, que é hiper rápido, ou seja, se atirou já chegou a bala, é muito rápido. A segunda bala, aqui ó, a diferença dela, é um pouquinho mais de penetração, um pouquinho, tipo, só se... vai pra 2, 3, dá 40 milímetros de penetração, que daí você bate em tier 10 com ela, mas não precisa tanto assim também, a bala normal geralmente já resolve, mas se vão carregar algumas balinhas gold aqui. E a HE, quase nem uso com ela, porque eu achava ela muito lenta, aí eu errava demais com ela. Peretração, bala normal, 288 milímetros, taxa de tiro 5.94, e o reload dela 10.10, com os equipamentos aqui, com o pilão, né, no caso. Você pode trocar essa rede de camuflagem e colocar também uma ventilação pra melhorar isso aqui, aí é com você, você quer DDPM ou você quer ter camuflagem? Eu recomendo você usar a camuflagem pra ficar invisível, porque uma vez esse tanque for explotado, você morre, não sobrevive, é impossível, você toma tiro, penetra, não tem segredo. Então você usa a camuflagem pra melhorar um pouquinho mais do que já é bom a camuflagem, e você bater sem ser explotado, que é o caso. Tempo de mira, 2.88, esse tempo de mira aqui tá sem o modo cerco, o modo cerco é isso aqui, toda vez que o tanque tá parado, ele tá fora do modo cerco. Quando você aperta a X, ele se agacha inteiro e rebita a bunda, ele mira, tipo, automaticamente, nem abre a mira, é um tiro atrás do outro, e ele carrega mais rápido também quando tá no modo cerco. Que é excelente, é um tanque muito preciso, é um dos mais precisos do Tio 8. Na verdade, é o Tio 8 mais preciso, TD, né, no caso. A dispersão dela, 0.34, também tá sem o modo cerco, você põe o modo cerco, isso aqui cai bastante. E movimentação dela, isso aqui, tipo, meu, você vai atirar parado, você tem que atirar no modo cerco, nem adianta. Você pode até atirar em movimento, porque essa TD aqui, ela consegue erguer o canhão, ela consegue fazer isso aqui, ó. Que é o caso que você, que eu falei, você vai rebitar a bunda, atrás do escombro, tipo, imagina que tem uma parede aqui, um morro. Você rebita a bunda, ergue o canhão, atira, abaixa o canhão, ele, quando você abaixar o canhão, ele abaixa o tanque, aí você se esconde atrás. Ou você tá numa posição camuflada, você só rebita a bunda, ergue o canhão e fica dando tiro atrás de tiro no inimigo. Já o tier 9 e 10, eles não tem esse movimento da arma. A arma é fixa no tanque, que é uma coisa assim. E esse joguinho aqui também, esse ângulo que ele tem, não existe no tier 9 e 10, é só no 8. Que dá uma praticidade melhor pra você ter tiro no adversário. O calibre dela é 75mm, que é excepcional pra tier 8, ainda mais pro DPM que ela tem. Top speed de frente, 70km por hora, e é 50km por hora. excepcional, você se mexe no campo muito rápido. Não tem um probleminha de arranque, mas pega rapidinho porque o tanque é muito leve, então não tem tanto problema. Não tem tanta vantagem em solo, mas mesmo assim você vai chegar nos 60km por hora aqui, você vai correr junto com o Hull praticamente, os tanques lights. Elevação da arma 20 graus, depressão zero, é por causa do modo cerco, que você fica erguendo e abaixando o tanque, que nem eu mostrei no exemplo lá. E, uma coisa interessante pra vocês, o view range dela, com o binóculo você vai pra 437, que é o que você quer, você usa binóculo para não ser explotado e explotar o adversário. Você explota o adversário de mais longe, ou seja, você tem mais tempo pra atirar nele, ou seja, você dispara mais vezes até que ele consiga chegar no alcance, se ele sobreviver, de poder te explotar. É por isso que serve o binóculo. Eu gosto de usar binóculo em tanques que tem blindagem muito fraca, 390, Pet Chat, UDES, eu usei binóculo, deixa eu ver o outro tanque que tem a blindagem fraca que você precisa. O Skoda, eu poderia muito bem usar o binóculo nele, sem problema nenhum, é um tanque que tem arma muito forte, você tem que estar fechado, e não tem blindagem, quando você pega a batalha tier 8, você precisa sniper com ele sim. Mas aí é a questão do jogador, essas são as opções que você pode usar. Você pode usar o binóculo, ou você pode colocar a ventilação junto com a rede. Aí é do jogador, eu recomendo você usar o binóculo. Recomendação do Hercline. E o rádio dela é 886 metros, que é muito bom também. Você consegue pegar, ter uma noção boa de tal adversário no mapa. E aqui a camuflagem dela com a rede dá mais alguns pontinhos, aqui ó, sem rede, opa, desculpa, cliquei na rede. Sem a rede aqui, 0%, no caso, tipo, sem bônus nenhum, mas aí com a rede, você soma 15% com ela, aí que é muito bom sim. Então, pessoal, essa é praticamente a garagem da Uds. Não tem muito o que falar dela, é só ficar camuflado e usar o DPM dela, que é fantástico, é a penetração dela. Vamos dar uma olhada aqui na garagemzinha do Hercline, só para vocês terem noção. Vou compará-las com algumas TDs aqui, só para vocês terem noção de como é diferente e especial essa TD. Vamos lá. Antes de entrarmos aqui na discussão, mostrar para vocês a Uds, essa aqui é a tier 9 dela, a Streets 103-8, a tier 9 dela, bonitona também, canhão fixo, que eu falei para vocês, e a tripulação, que eu quero que vocês vejam o que é exatamente igual a minha da Uds, eu só transferi. Para o comandante, eu tenho, que eu peguei a feminina, por causa do evento do KV-2, eu já tenho o irmão de armas, o sexto sentido, camuflagem e reparos, porque ficar traqueado com essa TD não é bom, o quanto antes você tem que sair dali e ir embora, você tem que tomar mais dano. Para o pequeno motorista, a motorista tem o irmão de armas, camuflagem, reparos e também o acerto, o visão mortal, dá o acerto crítico nos inimigos, que é importantíssimo. E na pequena radialista, no operador de rádio, temos o irmão de armas, camuflagem de novo, reparos e o visão de jogo, para você ter mais visão no mapa, para você poder spotar mais fácil, o que está para ver, e você conseguir atirar neles, que é muito importante. Agora vamos dar uma olhada aqui, na TD sueca tier 8, para vocês entenderem um pouquinho, como é que funciona. Bora lá. Bem galera, aqui a Uds, como vocês vão ver no jogo, eu joguei e peguei uma marquinha na minha, mas eu já vendi, porque eu já estou na 9, mas vamos ver aqui, na comparação, com outras duas TDs, que eu acho interessante. A RHM, por que a RHM? Porque, ela é um tanque, camuflado também, com uma arma muito boa, no caso aqui, essa arma longa, eu gostei muito dessa arma longa, e a ISO, porque a ISO, é o tanque mais divertido, de TD tier 8, que você pode ter, que ela, mói, em dois tiros, um tier 8, pesado, muito fácil. Aqui, rapidinho, o dano do projétil, da Uds, vai de 180 a 300, que não é muito assim, espetacular, e a ISO vai ganhar isso, com certeza, com a BL10, que é a arma monstra dela, que dá 750, fácil, sempre vai rodar por aí. Penetração da Uds, 158, 263, ela vai perder para a RHM, a RHM tem uma penetração muito boa também, só que é aqui que ganha a Uds, taxa de tiro, a Uds dá 8.81, sem os equipamentos, tiro por minuto, tipo, ela quase que triplica a ISO, fora a precisão da Uds, que é fenomenal, o modo cerco, você fica mais preciso, fica absurdamente, tipo, impossível de errar, e se acerta os tiros, muito roubado com ela. E a RHM, você quase que dobra, o DPM da RHM. Tempo de recarga, tá aí, a Uds carrega em 6.8, sem equipamento, sem tripulação nada, só 100%, sem alguma habilidade em específico. A RHM carrega em 11, e a ISO carrega em 16. A velocidade da rotação do canhão, que seria, tipo, o da Uds vai ganhar, porque o track dela vira bem mais rápido do que o dos dois, ela empata com a ISO, mas o RHM bem lento. E o ângulo da elevação, a Uds tem menos 14, o modo cerco, quando você empina a bunda e fica, tipo, mexendo com a suspensão, e mais 20, quando você consegue erguer o canhão, que nem eu mostrei no tanque GG lá pra vocês. Ela ganha dos outros dois também. Tempo de mira, ela perde por um pouquinho pra RHM, mas aqui tá o tempo de mira sem o modo cerco. O modo cerco da Uds fica com a mira hiper, hiper fechada. Então, tipo, isso aqui é sem o modo cerco. Com o modo cerco, ela ganharia. E aqui também, sem o modo cerco, a dispersão a 100 metros. Com o modo cerco, isso aqui é bem menor. Fica impossível de errar. Vocês vão ver no vídeo. Tando médio por minuto, ela perde pra RHM, porque o alfa da RHM é bem maior. Só que, vocês vão ver, vocês vão querer a RHM depois desse tanque aqui do vídeo. A Uds é, ela é muito forte. Vocês têm que ter noção. Ponto de energia, a RHM acaba ganhando. Blindagem, a ISO acaba ganhando, mas essas três aqui são papel. Tem segredo. O que ganha da Uds é aquele fato de você poder se esconder atrás de alguma coisa. Mobilidade. Mobilidade não, desculpa, nem pensei no mobilidade. Só 70 km por hora nela é ridículamente rápido. Limite de carga, a Uds carrega mais. Potência específica, a Uds tem um arranque ainda. Não é tão bom, mas é bem melhor que o dos dois. Ela embala muito rápido, porque o tanque é bem leve também. E chega aqui, a mobilidade, velocidade dela é 70 km por hora de frente, 50 de ré. Ela dá um baile em todo mundo aqui. A ré dela ainda é mais rápida do que a frente da ISO, indo de frente. A velocidade do traverse dela, em específico, vai perder para a RHM, porque a RHM tem torre. Então, tipo, você não consegue flanquear uma RHM, ela gira junto com a torre e você pega. Já a Uds e a ISO, você tem um problema sério de não ter a torre. Então, isso acaba atrapalhando bastante, isso acaba morrendo fácil. Não que você não consiga trocar a sua ausência de torre, por mobilidade e força no motor, para conseguir enganar tanques com as torres limitadas, que nem essa pobre E4. E aí, Camuflagem, a UGES ganha de longe, tem bem mais do que a RHM, que já é bastante, e muito mais que a ISO. E se você em movimento também, você tem a diferença bem grande da ISO e um pouquinho da RHM. A alcance de visão, ela perde por 10 metros pra RHM, mas se você botar binóculo, você passa, e a alcance de visão de rádio, a UGES acaba ganhando bem longe dos dois, absurdamente, quase 250 pontos do RHM e 281 da ISO. É bem diferente. Bem galera, vamos ver o gameplay aqui, pra vocês terem noção do que dá pra fazer e o estrago que a UGES faz. Vamos lá dar uma olhada. É galera, aqui a gameplay com a minha pequena UDS, já mostrando pra vocês um pouco da velocidade, aqui chegando, demorando um pouquinho pra pegar a velocidade. A embala 50, vai pra 60, 70, rapidinho, se colocando no campo. Aqui como vocês podem ver, a mira é hiper aberta, que ela não tá no modo cerco. E agora, isso, aqui ó, quer ver? Ó, modo cerco entrando, ó. Fica vendo, ó. Modo cerco. Por enquanto eu tenho o tiro no pessoal que tá ali. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a suspensão dela. Olha como a mira nem abre. Atirei e peguei o cara longe pra caramba. Precisão, tipo, nem adiantei o tiro, bati em cima, ó lá. Na bundinha do KR, tá lá o tiro, gente. Precisão absurda desse tanque. Olha lá, olha como fecha a mira rápido. Já tá fechado, ó. Eu mexo o tanque, ela já tá fechada. Olha lá. E carregado. Beleza. Quando você tá nesse modo cerco, esses dois segundos aqui, é o tempo que indica pra você entrar no modo cerco e sair do modo cerco. Você aperta a X, demora dois segundinhos pra você entrar. Ou seja, você não pode mexer o tanque. Olha lá, olha o tiro. Gente, vocês viram o tiro? O que que eu tinha pra fora? O que que tinha pra fora aquele tanque? Pra poder acertar? Era absolutamente quase nada. Era tipo um frisinho do Kromer, um pedacinho da torre e eu consegui finalizar ele. Sem problema nenhum. 4 a 1 aqui. Mas aqui é a cidade passando um problema sério. Eu ali esperando alguma coisa explotar, o purging. Bem de calma, assim. Fico paradinho. Olha lá, o modo cerco saindo. Esses dois segundos. Vocês viram que o tec deu uma alinhada e agora eu consigo mover a 70 km por hora. No modo cerco, que é o com o X apertado, depois desses dois segundos, você só consegue se mexer 5 km por hora de frente e 5 km por hora de costas. Que é horrível. É terrível. Tipo, se você for explotado nele, você vai morrer porque você não consegue sair dali muito rápido. Mas aqui, olha a velocidade, mobilidade. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Entrei no modo cerco. Olha lá, olha. Ai, que legal isso aqui, gente. Que da hora. Isso é sensacional. E olha, a minha mira. Tá perfeita ali. O primeiro que aparecer eu vou bater. Fazer dano. Olha lá. E aqui, olha. Reparem. Toda vez que eu tô no modo cerco... Olha lá, fechei a mira. Atirei. 407. A mira fechadinha. Toda vez que eu mexo o track Com o modo cerco. Olha lá, tiro no escuro. Pelo jeito, acertei que não acertou no chão lá. Olha lá. A camuflagem, o binóculo não desativa. Toda vez que eu mexer o tank pra esquerda ou pra direita. Não desativa. No modo cerco. Olha lá. Primeiro tiro. Belo tiro nas costas aqui do cinturão. 402. O rodando muito bom aqui. Nada assim espetacular. É um pouquinho acima. 12 a mais de dano. Da média, mas tá bom. 400 de dano é muito bom. E vocês vão reparar. Toda vez que eu mexer o track, isso aqui vai continuar verde. Ou seja, não cai a camuflagem. Olha lá. Não cai a camuflagem. Continua de pé. 1. E aqui, olha. Mira fechadinha. Beleza. Sem nenhum segredo. E o meu time tá perdendo por 2 aqui agora. Isso é um problema sério. Tentando o quanto antes achar alvo, né? Porque eu não posso ser explotado. Já falei pra vocês. Vocês vão ver que entra tiro muito fácil nessa TD. E eu quero o máximo possível efetuar dano. Olha lá. Vamos tentar pegar o IS-3. O IS-3 não passa. Olha lá. Mira fechadinha já. Vamos ver se esse speak passa. Passou. Tomou. Rodei baixo e não finalizei o speak. Ali o IS-3 some, né? Porque o meu alcance de spot é essa linha aqui. E infelizmente não tem ninguém no nosso time na cidade aqui pra poder spotar e pra me causar dano. Isso não é muito bom. E já já o pessoal chega perto e acaba me spotando. Porque eu não tô em nenhum arbusto, nada. Olha lá. Dou um tiro na torre do T-26E5. Ele me spota. Eu saio do modo cerco. É o tempo que eu tenho pra sair. Ele foi fechar a mira. Eu já dei o tiro sabendo que ia ser spotado. Atirei já apertando o X pra sair correndo. Olha lá. Já carreguei bala gold. Porque se ele ficar junto, ela tem que ser gold. E em 3 segundos daqui eu já tô quase dentro da minha base. Me posiciono atrás do arbusto dessa árvore aqui. Olha lá de novo, ó. Olha o modo cerco, ó. Aqui não vai subir porque tá reto. Mas já já você vai subir. Olha lá. T-26E5 ali com a torre pra fora. Eu não quero atirar à toa no T-26E5. Porque a chance de eu furar a torre dele é bem pequena. Mas esse aí eu quero. Porque esse é um scout autoloader que vai me matar se ele pegar minhas costas. Então finalizo ele. Não fui spotado, beleza. Carregado com gold ainda com o T-26E5. E esperando ele subir dali. Eu não quero ficar atirando à toa nele. Pra ele não receber bounce e ver o indicador a direção que eu tô. Eu quero pegar ele quando ele subir a montanha. Tentar dar um track com dano. E finalizar ele. Esse é o meu objetivo. Então, muita frieza e paciência. Olha lá. A velocidade é 5 km por hora. Me afastando do arbusto um pouco. Pra dificultar o spot. Subiu a rede de camuflagem e o binóculo. Olha lá. Ele saiu. É isso que eu quero. Pau. 382. Track e dano. Arma muito precisa. E o meu reload. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Cadê? 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 Achou. Belezinha. O que vocês acharam desse? Tire em movimento o tanque. E precisão fantástica. Gente. É absurdo. Por que eu estou me mexendo aqui agora? Por 5. De novo. Porque eu estou no modo cerco talento. E eu estou me mexendo pra ficar atrás do arbusto. Da direção do centúrion. Se eu ficasse ali. O centúrion subiria e me explotaria. Ainda mais se eu atirasse nele. Que é o que eu quero fazer. Agora atrás do arbusto. Atrás dessa árvore do outro arbusto. Dificulta muito. Está vendo? Tudo isso aqui para ele explotar. O Patriot não conseguiu. Então provavelmente o centúrion também não vai. O nosso time está empatado. Temos uma Scorpion. Eu de Uds. E o Uds. De Uds. E um Hummel contra um IS-3. Um centúrion. E um AT-15. Que é bem duro de matar. Aqui o Scorpion. Vai mostrar pra gente um pouquinho. Da habilidade do TD com o torre. Vamos ver aqui. Chegar rapidinho aqui. Porque foi interessantíssimo o que ele fez. Olha lá. Ele angula. Dá um tirambasso no IS-3. O IS-3 tentou atirar andando. Errou o tiro. E ele se esconde atrás da placa. Dificultando o máximo possível. O IS-3 ter penetração nele. Aqui o AT-15 pelo jeito derruba a placa. O Scorpion já carregado. Mata, sai correndo. E o AT-15 erra de novo ali. E garantindo aqui um pontinho de diferença do nosso time. E nesse meio tempo. O centúrion recua. A mira hiper fechada. Mas eu rodei muito baixo. Dou o tiro porque ele me explotou. Porque ele não está mais na direção que eu estava atrás do arbusto. Ele estava aqui. E eu não estou no arbusto mais. Eu estou fora. Então atirei nele e fui explotado. Saio do modo cerco o quanto antes. Para o Scorpion não ficar um contra um. E aqui vai. Já fiz 2.696 de dano. E vou para cima do centúrion. Porque o centúrion não consegue atirar em dois tanques ao mesmo tempo. E ele tem gun depression em torre muito forte. Aqui nesse zílio. Ele subiu. Deu um tiro no Scorpion. E o Scorpion não conseguiu retribuir. E aqui vocês vão ver um tiro sem estar no modo cerco. O que você tem que fazer. E a distância que você tem que chegar lá. Ele dá mais um tiro no Scorpion. Eu chego no modo TD. Super agressiva. Trava a mira automática. E disparo nele na lateral. Eu quase que colo a frente do tanque para pegar ele. Quinta quilminha do jogo. 3.38 do tanque. E eu quero agora explotar esse T-15. Sem estar de frente para ele. Que ele vai me furar tiro atrás de tiro. Então o que eu quero fazer. Eu quero sair na lateral. E vir por aqui que tem um monte de arbusto. E relevo para ele me esconder. Então é isso que eu quero fazer. E usar a minha hiper mobilidade. Né gente. Eu estou 70 km por hora. Em 30 segundos já estou na cola dele. O importante é não pegar ele de frente. E se der flanquear ele. Flanquear ele para poder fazer. Dar dano se ele usar o DPM dele. Que é monstruoso em mim. Eu acho que em 5 tiros ele me mata praticamente. É 100 e pouco de dano na arma dele. Vai em 7 tiros eu estou morto. E eu quero que o Scorpion efetue disparos agressivos na cara dele. Só que aí ó. Olha o DPM dele lá. Um tiro. E o Scorpion atira dando dois tiros. Morreu. Entro no modo cerco abaixo. Tento pegar alguma coisa dele. Mas o tempo meu. Para entrar no modo cerco e mirar. Foi o suficiente para ele poder sentar e escapar. Só que ali num pedacinho. A precisão desse tanque é fenomenal. Busquei rodar 445 na lateral do AT-15. Deixando ele por um tiro para mim. E eu posso tomar o tiro dele. Então não tem perigo de morrer. Saio do modo cerco. Vou para cima do AT-15. Já carregado com gold. Para não dar bounce. Vou facilitar aqui para ele. E aqui ó. Usando os arbustos. Usando o relevo. Fica bem mais fácil. Olha lá. Arbusto de novo. E onde está o AT-15? O AT-15 está ali atrás de tudo. Modo cerco. Abaixou o canhão. E... Xablau. Fim de jogo. Para o coitado do AT-15. 3.778. E o cara que pergunta qual que é a receita da minha... Receita da minha... Torta de abóbora aqui. Perguntando. Agora que eu vi. Finalizando aqui. 3.778 de dano. Top Gun. E... Não. Eu fiquei carregando a partida aqui. Fazendo um daninho muito bom. E o Top Gun dele. Que é sempre legal. Mas gente. Esse tanque. Vocês tem que jogar nas sombras. Que nem fosse o Batman. Tem que usar nos arbustos. Usar o relevo. Que nem aqui. Eu abaixaria a frente do meu tanque. E ficaria só com essa parte super angulada. Que é onde seria o bounce. Mas como é difícil segurar a bounce. Entendeu? Não acreditem muito. Joguem mais na camuflagem. Tenta bater sem ser explotado. Mas vamos dar uma olhada no resultado da batalha. Só para ver o estrago que eu acabei fazendo. Vamos lá. Bem galera. O resultado daquela partida. Infelizmente foi minha segunda classe. Fogo por efeito. Calibre grosso. Tanker Sniper. E Top Gun. Fazendo quase 50 mil de prata. E 2.483 de XP. Uma bastante XP. Por XP aqui eu fiquei em primeiro. Com 1.103. 4.166 de dano. 6 kills. E do outro lado ficou o T26-E5. 2.600 de dano. E 560 de XP. Que foi derrota dele. Repórter detalhado. Eu disparei 15 tiros. Os 15 que eu acertei. 14 eu furei. Um índice muito alto aqui. Foi só o bounce na torre do T26-E5. Que eu dei. E o dano aqui para vocês. Snipeando foi 3 mil de dano. Foi mais que a metade do que o dano total que eu fiz. Então mostrando para vocês. Que snipeiem com esse tanque. Não sejam agressivos. Se você ficar na linha de frente. Você vai morrer. Viajei 2.41 quilômetros. E um lucro aqui de 9 mil. Porque eu usei muita bala gold ali no final. Para garantir a vitória. Lógico. Pessoal. Bora dar uma olhada no próximo vídeo para vocês. No próximo gameplay. Para vocês verem o potencial desse tanque. Quando tem oportunidade de snipear. O que esse tanque consegue fazer. Bora lá dar uma olhadinha. É galera. Aqui o segundo vídeo. Aqui. Prisione X para alterar para o modo cerco. Que é quando você fica agachando e subindo e descendo. Parecendo o carro. Carro de cafetão no GTA. Do San Andres. Que fica. Muito da hora. Estamos jogando aqui com o Knightzinho. Da FBB. Batalha tier 9. Vocês podem ver aqui. Em Erlenberg. Não é. Muito indicado. Jogar de tier 9. Já que tier 8. Esse tanque não segura tiro. Mas. Vamos ver o que ele consegue fazer. De estrago. Nessa partida. Já usando extintor automático. Kit de reparo grande. Porque geralmente. Quando o pessoal não fura esse tanque. Ele já bota HE. E HE entra. Tipo. Dá um dano mínimo. Só que quebra tudo que está dentro. E você só tem 3 tripulantes. Então. É bom você ter um kit de reparo também. É. Kit de saúde no caso. Porque piloto dele morrer. Você perde toda a velocidade dele. Isso é fato. E o kit grande para quebrar motor. Quebrar track. Essas coisas. Tudo junto. Você já usa. E acaba o problema. E aqui. Eu acho que a mensagem vai dar lag. Vai ficar parada aqui no modo cerco. Mas tudo bem. Isso aqui não ignora. Não tem tanto problema. Usando só. Mobilidade. Pelo jeito ele vai subir aqui nessa montanha. E vai usar. TPM. A precisão. E a penetração desse tanque. Vamos dar uma olhada aqui. O X-30 já está lá. Ele sobe sem ser explotado. Olha lá. Modo cerco. Subindo. Dá um tiro no escuro. Acabando. Não. Dá um tiro no claro mesmo. Dá um rodou baixo. 223. E aqui agora o Yes. Bala na torre dele. 221. Ah. Não rodou baixo não. Ele está usando a primeira arma. É. Rapaz. Ih. Isso mesmo. Ele está usando a primeira arma. E não vai rodar muito alto assim não. Então isso vai ser um desafio interessante. Agora que eu preciso atenção. Não acabei vendo ali. O tamanho aqui do. Do canhão que ele estava usando. O formato. Aí vamos ver. Olha lá. Yes. Não esperou fechar a mira. A bala subiu. A diferença do último canhão. Para esse aí galera. Olha lá. Ah. Acertou a bochecha dele. Rodou 251. E o Yes agora dá aquela recuadinha. Até ficou com medo o Yes. Vamos ver se algum pedacinho dele ali não tem. E agora o modo viagem que ele diz. É quando você sai do cerco. Para poder rodar 60 km por hora. Paradinho. Só com o binóculo. Não está usando rede de camuflagem. Corajoso. Vamos lá. Toma. Nauce. Ai. Deixa o knightzinho pegar a última arma. Gente. Vocês viram lá. O replay meu que. A última arma faz estrago. Sem ninguém para atirar. Vamos ver um pedacinho aqui do Yes. E sumiu também. O time dele está perdendo. Not good. Cadê? Ai que nervoso gente. Cadê? Muito mato na frente também. Eu fico tão nervoso quando não consegue ter tiro em ninguém. Olha lá. Ai. Vamos ver se fura. Ah nem pegou. É a última. Ai tem um pedacinho da bateradeira ali. A precisão. Toma. Finalizando o T30. Tirando o Dunk Tier 9 hiper perigoso. E aqui tem um T29 com a torre. Vai furar de lado assim? Não. É. Correio dele. É difícil de furar. Vamos ver o Yes apareceu. Reload. Pau. Tentou. Tracar não conseguiu. Deu um dano crítico. Pelo jeito tortou a esteira. E aqui o LTTB pula no MX Spring. Então o T32 pula no MX Spring também. E vai todo mundo para cima. Vamos ver se ele finaliza. Não finalizou. E ali o T29 de lado. Agora vai entrar. É. Agora sim. De lado de novo. Será que ele finaliza? Pau. Aê. Beleza. Segunda aqui o dele. 1.784 de dano. É. O bom dessa arma é que pelo menos ela tem um DPMzinho melhor que a última. Mas a última fura bem mais. Outra pegada. Ele se esconde. Ele sobe aqui para se esconder do 430 lá embaixo. Que provavelmente vai espontar ele se ele ficar fora. E ó. Toma. Ai. Tiro crítico não. Cadê? Toma. Aê. Mais um tiro. Mais um tiro você mata. Rodar bem alto você mata. Vamos ver. Ah. Vai. Mas será que eu acho que ele consegue lá. Vai. Vai. Tá subiu. Filha da mãe. No último segundo em TVP. Não pode deixar um tanque desse vivo. Vamos ver. Tiro em movimento. Ai. Muito tanque, gente. Ó. Furou o T7. Manteiga. Mais uma. Mais para o lado. Ali. Isso. Aqui que é o ponto fraco dele. No escuro. Vamos ver. Não sabemos se acertou. Vamos ver se a vida dele estiver quase na metade. E aí saberemos se ele acertou. 430. Se ele vier para frente. Vai morrer. Ai. Olha lá. Olha lá. Sobreviveu abusando da sorte. Agora já era. Abraço. Vai também arrago metade da vida aqui do IS. É. Ele furou o segundo tiro sim. E o terceiro. Ele vai ser explotado já já. Isso não é bom. Ah. E o cara matou. Beleza. M-103. Esse vai ser o desafio. Agora botou o T-Gold aqui ó. Vamos lá. Na torre dele. Pulse. É. Tem que... 54 e 1. Carrega. 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 Não traqueou. Traqueou. Não. Carrega. Tenta para traquear. Aí. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ah não. Tava dentro do castelo. Vai, vai, vai. Ai. Caramba meu. Meu. Que azar. Ah. Torre de lado. Fui. Uma. Bala Gold. A gente vai ficar sem bala gente. Eu tô olhando aqui. Tá quase acabando. Vira a torre. Vira. Ai. Não pode errar esses tiros. Tá de lado. Espera. Espera um pouquinho. Aê. Na cabeça dele. Ponto fraco. Nossa. O T-30 tá mói. Metade da vida dele. Mais uma. Pau. Aê. Aê sim. Mais dois tiros. Você tira outro Tier 9. Vamos lá. Nightzinho. Mais um. Ah. Mexeu a torre. Deu bounce. 4 mil de dano já gente. Aí. Chassi agora é mais fácil. Não. Dá no chassi. Dá no chassi. Ah. Rodou bem. Mas dá no chassi. Dá no chassi. Olha. Vai na torre de novo. O cara tá com o chassi aparecendo pro C. Aí. Aí sim. Olha lá. Morto. Pronto. Tivesse eu tirado o chassi. Jogo. Logo de cara. Já tinha matado. Aí. Deixa eu ver. Ele vai sair do modo certo. Gente. O T-54 não tá por um espirro de vida. Ó. Ó o modo cerco aqui. Movimentação e modo cerco pra vocês. Parece um aspirador. Raspando o chão aqui. 4 kill dele. 4.355. A primeira arma. E o knightzinho. Que jogão. Tá jogando muito bem. Tem 4 tanques de um lado e 3 do outro. Um tier 9 quase morto. Aquela TDzinha alemã. O Stringswolf Entrager pra vocês. Quem já viu meu vídeo sabe como ela é pelona também. Camuflada. A Lohane. Que pode matar num hit. A Uds. Que eu já morri várias vezes. Num hit. E o WZ que também pode flanquear muito fácil. Aqui ele perguntou o HP do WZ. E olha como ele fica armadão aqui. Olha que da hora. Como ele fica. Ele rebita a bundinha aqui. E pronto pra atirar. Ah. T-30. Ai que mancada T-30. Fica no campo aberto. Aí ferrou. Não morre sim. Deixem eles. Vamos ver. Vamos ver. Mira, mira, mira ali. Calê. Aí. Ai, se você me deu zoom. Ah, foi espotado. Aí ferrou. Sai, 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 sai. Eu quero o circo. O último segundinho. Essa artilharia tá com a mira boa, hein. Nossa, o Yess está com o vidro em canhão. Isso não é bom. A artilharia já estava pré-mirada ali. Que era um chasse bem grande de ter alguma TD ali. E aqui, nightzinho. Não derruba essas árvores. Não os caras vão ver onde você está. Olha lá. Ele já pede pro Yess se recuar. Pegar uma posição diferente. Olha lá a artilharia. Mata, 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 mata. Aí. Pó do cerco. Esses dois segundos que ele fica parado inofensivo, praticamente. Não. Ai, caramba. Ele vai atirar no tirereiro e o tirereiro vai espotar ele. Mas tem que acertar. Pau. Aí. Ah lá, vai espotar. Não espotou. Ai, não. Atira no WZ. Atira no WZ. Isso, isso, isso. Dá no track. Track de oboa. Vamos ver se tem que reparar. Ah, ele tem. No good. Calma, Yess. Calma, Yess. Vai, vai, vai. Nightzinho. Aí que você fura. Vai que você fura. O track de novo e pega fogo. Boa. Boa, boa, boa. Morreu. Agora morreu. Ah, esse. Ah, esse. Yess. Sai daí que você vai morrer, velho. Campo aberto, mano. E vai pra cima. Falta um minuto e meio pra partida. 5 kills. 5 kills. 5 kills. 5.328 de dano. Que partida. Que partida. Se ele tivesse com a última arma, já dava ganho. Já essa partida. Já tinha matado o T-54-1. Gente do céu. Que nervoso. Ele tem que agora modo TD agressivo na Lohane. Torcer pra ela não estar olhando a direção dele. Vamos ver. Ai, 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 ai. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Ai, ai. Vira, 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 vira. Vai, 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 vira. Que nervoso. Vai, 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 vai. Gente do céu. Ai, pega, 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 pega. Tira, tira, tira. Isso. Ai, ferrou. Não, ó o modo cerco. Ai, vai morrer. Ai, meu Deus. Que dor no meu coração. Ai, meu Deus do céu Que dor no coração Nossa, você foi muito bem Nightzinho, não peça desculpas Meu pai do céu Ah, o Yas tá com a arma longa Ele tava tirando de HE, então deu cento e pouco de dano Nossa, tá vendo, gente? O modo cerco Você aperta a X Você não mexe o tanque Você não mexe, você fica paradinho E aqui o T-54E1 quase morto Conseguiu aproveitar a oportunidade E regaçar o Nightzinho E essa aqui acho que não vai se expor, não Subir em primeira marcha ainda Dois segundos, né? É, gente Não deu pro Nightzinho Pelo amor Que tristeza no coração Rapaz do céu Gente, é só o meu coração Que quase parou ali quando ele tentou pegar a artilharia Ficou rodando, rodando, rodando Não chegava nunca Gente do céu, vocês viram O Nightzinho não deu Mas pelo menos a sua maestria chegou Maestria Breezer Fogo por efeito Calibre grosso Tanqueiro Sniper E Top Gun Uma bela partida Tier 9 com a arma stock 6.137 32 de dano 6 kills E Carregada Ó Carregou você Carregou você Carregou você 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 E vocês Três aqui foram bem O resto ele carregou tudo Esse cara sobreviveu numa cagada Uma baita cagada Um tiro que foi na parede ali E jogou mal também Que ele só fez esse dano aqui Porque ele deu mil de dano no Nightzinho no final Senão ele não tinha feito nada E esse cara aqui camperou o jogo todo Infelizmente Uma derrota Quer dizer, né? Uma derrota aqui Pro Nightzinho E 40 tiros disparados 35 acertados E 28 que penetraram Causando 6.132 de dano Pela quantidade de bala premia Ele saindo aqui no prejuízo Tomou 3 tiros Os 3 furaram Ainda mais de lado E 2.388 Numa derrota Gente Se eu tivesse ganho Era 5.000 aqui Facinho A baita partida aqui do Nightzinho Bem pessoal Este foi o Review do The Woods Atucky Sweco Tier 8 Um tipo novo de TD Que entrou aqui no jogo Espero que vocês gostem Dessa linha assim como eu estou gostando E que vocês tenham gostado Do review também Beleza galera? Então um abração Boa sorte do campo de batalha E até a próxima